Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condena advogado que entrou com embargos fora do prazo a indenizar cliente. Por ter perdido o prazo para a apresentação de embargos monitórios, a terceira turma do STJ manteve acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou um advogado a indenizar em cerca de R$ 7 mil uma cliente. A decisão foi tomada com base na teoria da perda de uma chance. Este juiz de direito explica o que significa esse conceito jurídico. Em linhas gerais a perda de uma chance é indenizável quando se afasta uma fundada expectativa ou uma probabilidade favorável ao lesado. Em linhas gerais. O exemplo daquele maratonista que estava vencendo a corrida e um sujeito pega ele seguro, impede que ele ganhe. Não se saberia se ele iria ganhar. Ele, em tese, perdeu a chance de. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento foi de que a aplicação da teoria da perda de uma chance se justifica em razão dos danos sofridos pela cliente após a negligência do advogado. Segundo o tribunal, caso os embargos monitórios fossem apresentados no prazo correto, a cliente poderia ter algum proveito com o julgamento. A decisão foi questionada pelo advogado que entrou com recurso especial no STJ. Ele alegou que houve julgamento fora do pedido, que as instâncias ordinárias não poderiam acolher a tese de responsabilização por perda de uma chance sem o requerimento expresso da cliente na petição inicial. O relator do recurso, o ministro Vilas Boscoeva, explicou que, embora a autora da ação não tenha apontado expressamente a perda de uma chance, a situação narrada por ela levou o juiz a considerar que o dano decorreu de um problema que poderia ter sido evitado se o advogado tivesse sido diligente em sua atuação. No voto, o ministro declarou ainda que, sendo pleiteada a indenização por perdas e danos em geral, o juiz pode reconhecer a aplicação da teoria da perda de uma chance sem que isso implique julgamento fora dos pedidos do autor.